Bom dia, meus amores, tudo bem? Agora é nove e meia Eu vou iniciar um vlog pra vocês Um vlog pré-viagem Nós vamos viajar amanhã Então hoje vai ser um dia bem corrido Bastante coisa pra resolver Nós vamos no mercado, vamos abastecer o carro Ainda tem as malas pra arrumar Porque nós não fizemos nada ainda E aí nós vamos ainda ajeitar tudo E eu vou trazer vocês comigo hoje Eu espero que eu consiga gravar esse vlog, né? Porque eu ia gravar o vlog do Natal Mas eu não consegui devido a correria Então eu espero que vocês gostem Eu vou gravar um pouquinho do nosso dia Fica aqui com a gente Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like Já se inscreva aqui no canal Já ative as notificações do vídeo E caso o YouTube desinscreva você do meu canal Vai lá e se inscreve de novo Porque tá difícil, viu? Tá difícil, viu, YouTube? Mas vamos lá, gente Se você gosta desse tipo de vídeo Vem passar o dia com a gente Fazendo gracinha já, olha Já estamos aqui na rua Fala oi, né? Já que você fez graça Oi Fala oi, filha O Caio ficou em casa Então já estamos na rua Já vamos no mercado Porque pra adiantar, né? Então eu vou levar vocês comigo E é isso Não é mesmo? É isso aí Dá um sorriso pra minhas meninas Sem graça Gente, eu tô dirigindo a gente Como eu não sei que ele vai bater É verdade Então é isso, tá, gente? Quando eu chegar Opa Quase que não sai Quando eu chegar lá no mercado Aí eu mostro um pouquinho pra vocês, tá bom? Beijo Gente, achei a garrafa que eu tava querendo Aí eu tô na dúvida Se eu levo essa rosa Ou se eu levo a verde água Ela tá mais cara Tá vendo? Porque eu já tenho uma amarela Então eu queria uma assim pra fazer Sabe? Aqueles cafezinhos Você vai receber uma amiga e tal Acho que eu vou levar essa rosa Achei ela linda Minha cara, né? Aí vocês vão falar Só cozinhar amarela Mas Coisas fofinhas me atraem Deixa eu ver uns pratos aqui O pessoal vem fazer compra pra viajar E fica olhando Fofurices Eu falei pro meu marido Aqui não precisa entrar, né? Porque Não tem nada a ver com o que a gente veio fazer hoje Mas eu vou entrar Porque eu não resisto As tentações Ele já foi lá pra frente Tá lá com a Karina Porque ele é desses, né gente? Ele Vai vendo aí Essa coisa sua não minha Mas é isso Já peguei minha garrafinha rosa Provavelmente ela vai pro vídeo de comprinhas Mas eu já tô dando spoiler aqui pra vocês Cuidado filha, pra não quebrar E é isso Aqui Descartável E Vamos que vamos Agora eu cheguei no paraíso Olha o tamanho desse veja Nossa Tamanho família Olha o memoir Que legal Nasciante Vocês acreditam que eu não gosto mais do Downie? Eu acho que ele não tá sendo tão eficiente como ele era antes É um pouco Eu desiludi dele Agora eu tô usando só o Comfort Sabão agora também Eu tô usando O Brilhante Porque eu acho que ele faz o mesmo efeito Dos outros sabões Sabão, sabões, sei lá E ele limpa direitinho Só que não tem Ah, tem aqui a caixinha A caixona Dois quilos Um pouquinho de setecentos, oito e dezenove Super barato, né? Vale a pena E é isso Olha, gente, dezessete e sessenta A cápsula do Dolce Gusto Até que tem bastante opção Eu peguei desse aqui Café com leite É legal que esse vai uma cápsula só Então tem dezesseis cápsulas Tem opção que nem esse aqui, ó Que é o caputino Você tem que usar duas Então só tem opção de oito bebidas Eu acho pouco Né? Porque não é uma coisa baratinha, né? É tipo um luxinho que você faz Então tem que fazer assim, né? Eu e o papai Eu e o papai Vai tomar o caminho Aí você fica atrás de nós E não dá jeito Ah, é? Cineasta, tá vendo? É isso que eu ia falar pra você Ah, era? Entendi Essa é a minha filha E aí o Cleiton tem que andar assim, ó Porque aqui em São Paulo Não tá fácil pra ninguém, não O povo roubando criança Aí você tem que andar Ah, vamos levar, amor Vamos lá Vamos lá Ó, tem mais opções ali na frente, ó Vamos lá, então É, vamos por aqui, ó Aí a gente vai por lá Aí chegou a parte A pior parte do mercado Eita Eita Confesso que eu não Ah, eu adoro isso Adoro isso Mãe, eu adoro que é de doce Ah, eu sei Você adora tudo que é de doce? Você é uma formiga? Não Não é formiga? Confesso que é uma parte do mercado Que não me atrai muito Tem gente que morre por essa área, né? Eu não Não curto muito, não Eu ainda fico com produtos de limpeza Ah, eu adoro essas balinhas da Fini Olha Gente, isso aqui é um veneno Uma delícia Olha, é caro, né? Esse troço Quatro e pouco Eu acho caro Porque Você come um pacotinho desse assim Tipo, em dois segundos Aí não compensa, né? Eles gostam dessa bolachinha do Bob Esponja E eu adoro que eles gostam Porque ela é super baratinha E é dessa mesmo que eu vou levar Gente, estamos terminando de comprar aqui Agora vamos pegar carne Porque na realidade Nós vamos Para dois lugares Então Nós vamos para um Para um sítio de uma amiga Ficar alguns dias com ela E depois nós vamos Para o sítio da família do Clayton Ficar mais uns dias com eles Então a gente vai se dividir Então a gente está tendo que fazer compra Por dois lugares Mas Tranquilo, né? Porque o importante é passear Eu estou procurando aqui Porque a gente vai levar carne Onde que tem carne nesse lugar É aqui, amor Então Fala oi Oi Eu já falei oi no carro Já falou oi? A gente falou oi de novo Elas gostam Gente, eu vou ver a carne aqui Eu já falo com vocês, tá? Agora chegou a hora difícil A hora de pagar Fazer o que, né? Então Compramos bastante coisa Vamos ver quanto que vai dar, né? Pega aí para o papai, filho Compramos bastante coisa Como eu falei para vocês A gente vai para dois lugares Aí tem que dividir as despesas, né? Que é o mais justo O baby está aqui esperando O conferente O serzinho está aqui E é isso Chegar em casa eu mostro para vocês Mais ou menos o que a gente comprou, tá? Bom, gente Saímos do mercado Compramos tudo Como vocês viram Nossa, cara de sono E agora vamos para casa Porque a gente já meio que Ajeitou as coisinhas Para fazer a mala hoje Mas é uma mala meio complicada, né? Porque vai ter que parar no lugar Depois levantar acampamento E sair para outro Mas a gente está mais ou menos organizado E aí a bebê está ali comendo pipoca, né, baby? Menina, gente, pera aí Eita Ah, caiu Nossa E é isso Chegar em casa eu vou mostrar para vocês O que a gente comprou E como que está a organização lá Das coisas da mala Então, até já Hora de comprar o protetor Na realidade faz tempo Deixa eu ver a caração Caração, amor Agora é uma e meia E já chegou Já colocou as coisas aqui Vou mostrar para vocês Já foi lá na minha mãe Já almoçou O resto de anteontem Da ceia E é isso Eu vou mostrar aqui, ó Já coloquei algumas coisas aqui Para poder ver O que vai para um lugar O que vai para outro Aí tem mais coisas aqui no chão Ó, peraí, deixa eu mostrar Tá uma bagunça de coisa aqui no chão Deixa eu virar para mostrar melhor para vocês Peraí Pronto Aqui, ó Tem algumas coisas aqui Aí tem um cachorrinho aqui Coqui Vai ficar com a vovó, Coqui Eita, que pulga Aí tem mais coisinhas aqui Aí aqui em cima da mesa Já está mais ou menos separado algumas coisas que a gente vai levar Já separei algumas Opa Algumas coisas A boia das crianças Aí já vou levar as roupas da Do Réveillon aqui assim separadinha Porque aí fica mais organizado, né Aí as malas já estão aqui E aí a gente vai começar A arrumar algumas coisas, tal O que foi que você está olhando, amor? Fala oi para as meninas, Coqui Fala oi, meninas Eu tomei banho, mas eu já estou tão sujo Eu tomei banho Mas não parece Acabou de tomar banho Foi lá para a sacada Voltou com as patas tudo preto Aí nós vamos ajeitar as coisas agora aqui em cima da cama Que a gente só dobrou o cobertor Que a gente saiu super cedo hoje E é isso Está um calor, um calor, um calor Deixa eu levar vocês aqui fora Olha o sol, gente Que maravilhoso Tomara que a gente pegue todos esses dias de sol lá também E eu vou ver se eu compartilho com vocês Eu acho que eu não vou conseguir Mesmo que eu consiga gravar Eu não vou conseguir compartilhar assim com vocês Porque lá a internet não é boa E aí eu vou mesmo para passear Para tirar férias E aproveitar as férias do marido Então se eu conseguir Eu posto o vídeo ainda na sexta e na terça Se não Eu posto esse E aí quando eu voltar de viagem Em janeirão Será corda total Muita coisa nova Muita novidade Que eu vou compartilhar com vocês Fiquem tranquilas Que vocês não vão ficar órfãs De nós Né? E é isso, gente Está uma bagunça aqui, né? Antes da gente sair Vou deixar tudo arrumado Meninas, boa tarde Olha nós saindo de novo Agora Hoje ele está todo aparecido Aquele dia ele não queria aparecer Olha quem está ali Minha veinha Olha lá Oi, mãe Oi Está com vergonha O que foi, filha? Eu estou apoiando do cinto Hoje ela está junto Vocês nunca viram minha veinha, né? Minha maior companheira da minha vida Agora a gente está indo ali Abastecer o carro Calibrar pneu Ver as coisas tudo direitinho Falei para vocês Que o dia hoje Ia ser bem corrido E aí eu Chegar lá Eu mostro para vocês, tá? Beijo Tchau Estou tão feliz Eu vim buscar uma coisa aqui Que eu estava querendo muito Na realidade Isso aqui eu ia ganhar de Natal, né? Mas aí meu marido é muito bonzinho Ele comprou outras duas coisas de presente Que inclusive se você me segue no Instagram Você já deve ter visto lá Ganhei dois perfumes maravilhosos Mas como eu vi esse perfume E amei, amei, amei de paixão Aí eu mesma resolvi me dar de presente Pois afinal de contas Eu trabalho, né gente? Eu me esforço Eu cuido da minha família o ano inteiro Então acho que eu mereço sim Um presente de Natalado por mim Não é verdade, baby? Verdade Verdade Fala a verdade com firmeza Verdade com firmeza Vocês viram, né? E aí, gente, eu vim buscar o meu Lily novo Ai, eu tenho a coleção inteira do Lily Eu tenho os outros dois Com o hidratante e tal Ah, eu sou exagerada mesmo E aí eu vim buscar Porque eu resolvi me presentear Gente, ele é tão cheiroso Se você ainda não viu Passa na Boticário mais perto de vocês E assim, ele é totalmente diferente Das outras versões Dos outros Lily Vale a pena, tá? Então é por isso que eu abri ele E vou mostrar pra vocês, tá? Beijo Minha sogra Você quer aparecer, né? Aparecido Eu apareci Eu vou mudar seu nome A gente veio buscar um colchão inflável Pra poder se faltar cama lá A gente dorme no colchão, né, gente? Chama Cleiton Aparecido, é Tinha que chamar Aparecido E não Cleiton, né, filha? Não, Cleiton que gosta de aparecer Pois é Aí a gente veio buscar aqui o colchão Aí a gente veio buscar aqui o colchão Deixa ela atender, né? Nossa, filha, você tá... Olha, tava chupando sorvete, ó Olha a cara dela É, sujeira Vocês viram ela em casa chupando sorvete? Ah, é, né? Esperar aqui A dona da casa aparecer Pronto, chegando Fala oi Oi Tô chegando Tá chegando A gente chegou É a minha vovó É a vovó dela É a outra A gente chegou, ela não tava Aí ela tá chegando agora E vamos pegar o colchão E vamos partir Porque tá muito corrido Nossa, eu tô preta aqui Não apareci Tô tão maloqueirinha Por quê? Casa de vó é fogo, né? Cheio de foto, ó A bebê também era pequena Entendi Pera, que eu tô mostrando aqui Minhas belezuras Vai pegando lá o colchão Ó, Caia e Karina Quando era pequenininho Gente, olha só Primeiro Natal dos dois Primeiro Natal dela em casa Ela nasceu em novembro, ó Era bem pequenininho Aqui, ó Ó o Caia, bebê Parecia um japonêsinho Foi Olha, o bicão Que lindo, né, gente? É muito gostoso Durando umas crianças só, né? Voltei Já são cinco horas da tarde Eu não voltei antes Porque eu tava organizando As coisas lá na cozinha Porque já aproveitei Fiz uma comprinha lá no mercado Pra quando nós chegarmos Já ter alguma coisa no armário também, né? Tô ali assistindo uma série Então aqui, ó Só vou mostrar mais ou menos pra vocês Conforme for eu gravo lá pra vocês O que eu levei na necessaire, tá? Então tudo eu divido por necessaire Eu acho muito mais prático A gente se sente muito mais organizado Porque somos uma família de quatro Então é... Quanto mais organização, melhor E assim não fica demandando Aí onde tá tal coisa e tal Já vai direto pra onde tá Então assim Aqui é uma necessaire de maquiagem Que eu ainda tô começando a montar Então eu sempre deixo assim, ó Eu compro esses potinhos menores Pra levar algodão, cotonete Tá vendo assim, ó? Tem um também de algodãozinho Disco que eu preciso pegar ali na penteadeira E eu sempre gosto de levar assim, ó Miniatura Porque é muito mais prático Então eu sempre compro na Sephora Quando tá em promoção Pra ter assim, ó A miniatura Que eu acho muito mais legal Olha que legal, ó A miniatura do primer Então fica mais fácil pra levar Então eu não vou ficar dando muito spoiler Não porque se eu resolver gravar pra vocês Fica mais fácil Então aqui eu vou pôr as maquiagens Nessa necessaire Aqui eu faço uma necessaire Só de escovar os dentes Então sempre eu ponho aqui A pasta das crianças Nossa, as escovas E uma toalhinha Uma necessaire assim Que pode molhar Porque fica mais fácil Então de manhã a gente acorda Já vai escovar os dentes Já sabe qual que é a necessaire De escovar o dente Essa é a necessaire do banho Então sempre vai tá aqui Lá no fundo tá o shampoo dos meninos Tem sabonete Aqui nesses recipientes eu coloco Shampoo, condicionador, hidratação por cabelo E sabonete líquido Então eu já levo assim Sempre assim, ó Eu acho que fica mais organizado Então vai tomar banho Já leva a necessaire do banho Fica mais fácil Aqui é a necessaire Grande, geralzona Então tem escova de cabelo Tem creme de cabelo Desodorante Tá vendo, ó Creme pro corpo Aí tem uns perfumes Que a gente sempre deixa as miniaturas Pra levar, ó Deixa eu mostrar pra vocês Assim, ó Eu vou levar essa miniatura aqui Do One Million Tá vendo, ó Aí do meu marido Tem essa miniatura aqui Do Animale Então a gente sempre compra assim Miniatura pra viajar Tem também uma do Ops Acho do Ops, ó Do Moro aqui dele Da Natura Então a gente sempre leva assim Miniatura é mais fácil Tá vendo, ó Creme eu tô levando Uma miniatura do Vitória Secrets Esse esodorantinho Eu gosto sempre de levar assim Que ele é pequenininho Tô levando fricô, né gente Porque na casa dos outros Ninguém merece Meu marido tá rindo ali, besta E aqui miniatura também Do Vitória Secrets Tá vendo? Tudo miniaturinha assim, ó Porque fica mais fácil pra levar Mais organizado Ó, água termal pequenininha Aqui tem o creme de pentear da Karina Que eu coloco assim Eu gosto sempre de comprar Essas embalagens Pra ficar mais fácil Aí tô levando aqui O SBP de tomada, né Aí aqui tem os repelentes, né Eu uso muito esse aqui Só que ele já tá na metadinha Então já comprei dois Porque um dos lugares Que a gente vai Diz que tem um pouquinho De pernilongo Então é melhor não arriscar, né Então é isso Aqui Então é mais ou menos assim Então aí essas necessárias Eu vou dividir nas malas E depois qualquer coisa Eu gravo pra vocês certinho Que tem cada uma Só preciso agora Montar ali A de maquiagem certinho E o Clayton tá ali Não vou mostrar ele Porque ele está Semi-nu Tá ali passando as roupas Que eu separei pra levar Aqui eu tenho essa capa De edredom Que é o que eu vou colocar Os cobertores Que a gente vai levar Acho que fica mais organizado E também evita sujar E é isso Tá? Então essas são as necessárias Depois eu volto a falar com vocês Voltei Agora é mais ou menos Oito e meia Eu terminei já De arrumar as malas Já tomei banho Ignorem a alcinha Do sutiã Já fiz as minhas unhas Pintei daquele esmalte Do Avon Cristal E já tá tudo pronto Ó Já tá tudo arrumadinho aqui Eu vou mostrar pra vocês Lá na sala Eu vou Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou Ó Já tá tudo aqui Arrumadinho Tá vendo? A minha mala ainda tá aberta Porque se faltar alguma coisa Ali tá a mala da Karina A do Cleito e do Caio Tá lá no quarto E já tá tudo separadinho Aqui as coisinhas que a gente vai levar Também de comida E é isso Agora eu vou encerrar Esse vlog pra vocês Deixa eu voltar aqui pra mim Vou encerrar esse vlog Tá por aqui Porque eu ainda vou editar ele E quero que ele vá pro canal amanhã Pra que vocês possam acompanhar Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tô super cansada Foi um dia muito corrido Vocês viram aí A nossa correria Mas eu adorei dividir E compartilhar isso com vocês Tá bom? Não se esqueçam de inscrever no canal Deixar aquele like do amor Ativar as notificações E sininho E se o YouTube te desinscrever No meu canal Se inscreva novamente Pra que vocês possam acompanhar Tudinho aqui em tempo real Tá bom? Eu vou tentar também Gravar um pouquinho Da nossa viagem pra vocês Mas provavelmente Só vai ao ar Depois Que a gente voltar Porque eu acho que Eu realmente vou Aproveitar esses dias de férias Aí pra curtir minha família Mas se eu conseguir Eu posto mais alguma coisinha Pra vocês Tá? Em relação a vídeo Mas fiquem ligadinhas Lá no Instagram Que eu vou dividir tudinho Com vocês Como tá sendo a nossa viagem Como tá sendo tudo Vocês sabem Que eu nunca abandono vocês Não é verdade? Então tá bom Meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau